Gente, olha só que bacana essa notícia agora da cidade de Ibaiti. Olha só que legal, gente. Terceira idade comemora o Dia das Mães com teatro e coral na cidade de Ibaiti. Na tela pra você da NPTV, reportagem muito bacana da nossa querida cidade de Ibaiti, na tela do tribuna. Joga aí, produção. O grupo de melhor idade de Ibaiti realizou na manhã da última sexta-feira, dia 12, um evento para comemorar o Dia das Mães. Os idosos tiveram um dia especial no Salão de Eventos do CRAS, promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Assistência Social e coordenação do Grupo da Melhor Idade. Houve uma apresentação de uma peça teatral com um tema, um coração com dois pedaços de sabão, um para lavar saudades e outro para lavar a paixão. Também houve a apresentação de um coral do Grupo Cantando a Vida. Todos os componentes são do Grupo da Melhor Idade de Ibaiti. O presidente da Câmara Municipal, Antônio Carlos, e os vereadores José Oscar, André Subzero e Eli Elson, prestigiaram o evento. O prefeito Dr. Antonelli foi representado pela Secretária de Assistência Social, Fernanda Maia. Após as apresentações, os idosos se deliciaram com um grande café.